Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu vim aqui mostrar para vocês esse pé de carambola. Olha gente, isso aqui é um pé de carambola. Não sei se vocês conhecem ou se conhecem por outro nome. Aqui nós conhecemos esse pé por carambola, essa fruta aqui. Essa fruta aqui, ela é conhecida por carambola. Esse pé aqui, gente, ele carregou tanto. Gente, aqui tem tanta formiga. Ai, meu Deus. Ele carregou tanto, tanto, que ficou assim, ó. As pencas, olha o tanto. Normalmente, essas carambolas, elas não dão assim não, em pencas assim que nem tá essa aqui não. Não. Elas dão mais assim, tipo assim, aqui tá em uma, aí fica assim, aí elas dão mais em uma. Mas aqui, ó, ela deu, foi as pencas, olha o tanto, tem que se mandar a outra. Olha. Aí, tem muita gente que usa essa fruta para fazer suco, né? O pessoal diz que é bom. Eu não, olha gente, eu particularmente, eu não gosto dessa fruta não. Eu não gosto. Mas tem quem gosta, né? E eu tô aqui de oi aqui, porque essas coisas aqui, esses pés de árvore assim, gostam de ter cobra. Eu morro de medo. Olha, gente. Esse pé aqui de carambola, ele fica aqui no sítio. Olha só o tanto de carambola. Tem muita, muita mesmo, olha aqui, ó. Aqui é outro pé. Olha, gente, aqui como é que tá de mato. Eu tenho que andar. Tem que ter cuidado pra andar. Olha só. Olha aqui como é que tá pra cá. Olha esse pé aqui como é que tá. Tudo madura, gente. Tudo madurinha. Aqui, ó. Olha o chão. Cheio. Eu vou tentar entrar bem aqui debaixo do pé delas. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui. Olha. Olha só. Que lindo. Pai, eu dei mim. Eu dei mim lá de chamando. Olha só. Tem muitas... Tem muitas... Tem muitas... Muita, muita carambola mesmo. Olha aí, gente, ó. Isso aqui é a fartura da roça. Isso aqui, com a fruta dessa daqui, não precisa nem poupa. Não precisa nem comprar poupa. Não precisa de... De outra coisa. Eu... Eu tenho que andar aqui de fininho. Porque aqui é fechado o capim. Olha tanto de carambola. Viu? Muita carambola aqui, gente. Mesmo. Olha só. Olha que linda. Olha a borboletinha. Que coisa mais linda de Deus. Muito linda, gente. Eu acho lindo demais. Esse aqui tem gente que come também com sal. Deixa eu usar aqui o zonco. Eu acho que eu achei o zonco mais. Aí aqui também é o murici, gente. O pé de murici também tá cheio de florzinha. Muita florzinha. Aqui um dia vai dar muito murici. E... Aqui é o pé de acerola. Essa fruta. Agora vocês imaginam. Quando esse aqui tudo estiver maduro. Vai ficar lindo, né? Essa pêmpona aqui de carambola. Que nem eu tava falando, gente. Tem gente que gosta de comer com sal. Porque ela é azeda, né? E as pessoas tem gente que gosta de comer com sal. Meu irmão mesmo, ele gosta de comer com sal. Aí eu vou pegar uma fruta aqui dessa daqui pra vocês. E vou cortar pra vocês verem, tá bom? Gente, eu tirei uma fruta pra vocês verem, ó. Da carambola. Aqui, ó. Agora eu vou cortar ela. Pra vocês verem como ela é por dentro, tá bom? Alguém que não conhece. Olha, pessoal. Aqui eu cortei, ó. Ela, quando a gente corta, ela tem esse formato de estrela. Aí a pessoa, quando vai fazer suco, a pessoa só corta. Lava ela, corta, coloca no liquidificador e bate, né? E toma o suco. Que é a banda que eu cortei, ó. Esse aqui, ó. No meio é a semente dela. Olha aí, ó. Como ela é bonitinha. Viu? Ele tá lá, está o pé dele. Vou puxar o zoninho pra vocês verem. Daqui de onde eu estou. Lá está. Olha lá. Lá está ele. Olha ele. Então, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Comenta, compartilha. Se você conhece essa fruta, aí comenta aí. Se você conhece por carambola ou por outro nome. Ou se não conhece, né? Também comenta. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. E se inscreve no canal se não for inscrito, tá bom? Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau, pessoal!